Alô? Alô, tudo bom? Ora ela trava, ora ela não trava, ora a minha lua pra frente, soco médio. Zerou o pau, Nogão? Alô? Ainda não, mano. Caraca, mas que demora, que pau longo, mano. Né, mano, puta que pariu. Fica online aí, Nogão. Eu hoje ainda deixei ficar lá um tempão, porque... Pode deixar farmando as coisas. É, mas sim. Ó, lembrando aí, é pro meu totalmente for fun, mano. Sem focar, jogando na moral. A gente olha que as pessoas acertam. Exatamente. Já me viu ganhando alguma partida de pro meu par e cuti, Vitor? Você já viu? Com todo respeito, com todo respeito, eu nunca vi ninguém ganhar, na verdade. Ele é o único que é raro, cara. Ele faz a mão de sumir. Ele é o único que é real. Eu não trago nada, velho. Eu sou naturalmente excepcional. Eu tenho o gendelo. Tem que fazer, pô. É tipo, bem a... Até de madrugada pra não pedir pro meu par e como ganhar nos games lá. Como ganhar nos games lá. Loco, a gente manda um invite, minha patrão, minha vida. Tá abrindo aí. Mandei também, Nogão. Tá, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos escolher o mapa. Eu quero botar algum mapa que a gente ainda não testou. Eu lembro que eu peguei outros mapas lá e que eu não entrei. Só que, tipo... Alguns tem cara de ser muito ruins, tá ligado? Ó, tem aí o do Mario Party lá. Ele é legal, pô. Porque ele é muito grande, né? É só isso, Ingrid. Só entrar de novo. Cadê? Invita de novo aí. O cara não sabe ficar na sala. Por que isso? É que eu dei alt-tab, fui clicar na tela e cliquei em leave ali. Caralho. Spyro Winter. O do Spyro pode ser que seja legalzinho. Mas quando esse cara não bota nem mapa, nem foto, eu fico muito tipo, mano, vai ser uma merda até. Ah, tem bonitinho esse Garden aqui. Eu vou botar ele. E aí, Matheus! Por que é que vai se chamar aqui e não no TES? Porque... Eu formatei o PC e não tô com o TES instalado. Caraca. Puta, é verdade? Eu não sei o que fazer, velho. Era o mínimo. Ele deixou de ser idoso, né? Essa é a verdade, pô. Caralho, a Nogal é anti-TS, velho. O Azar paga o TES lá, tadinho do Azar. Ela prefere que quando a sala tenha mais de 10 pessoas, eu fico desse jeito, assim. Eu gosto disso, né? É. A hora que entrar 10 negros, 10 cabeças na sala aí... Não vai funcionar nada, né? O Discord trava tudo. Trava nada. É, na verdade, isso é um problema de tudo que é gratuito, né? Paga o Discord aí pra você ver. É verdade, é verdade. Mas entrar no jogo você não quer, né, Matheus? Tô colocando controle, calma. O Acordo também, ele não gosta de invade. Calma, caralho. Tava reduzindo. Eles ficam muito sentindo, cara. Pô, vocês ficam falando aí, cara. Discord melhor que TES. Vocês sabiam que o Discord tinha uma loja? Vocês sabiam? O Discord quis ser a Steam, mano. A loja fechou já, não existe mais, eu acho. Eu não fazia ideia, pô. Tu comprava jogo e jogava direto pelo Discord. Imagina, que loucura, mano. O cara realmente meteram essa, tá ligado? Valeu, Tóizinho. Obrigado pelo 24, mano. Eu te amo. Tava sumindo e manda um... E manda o meu amigo Israel parar de preguiça e ir fazer a mesa do RPG dele. Porra, Israel! Com o RPG não se brinca, rapaz. Vai trabalhar. Tava sumindo e manda um mês apreciando suas costas e me divertindo com as loucuras da turma do TS. É nóis, Don Krause. Te amo, meu amor. Obrigado pela presença, meu gostoso. Agora tu vai rir, velho. Agora tu vai rir. Heitor tá malhando sem meme? Tô. Por quê? Por quê? Apareceu alguma coisa aqui? Mano, eu queria mostrar o meu tanquinho pra vocês. Eu tô gostoso. Meus gominhos estão começando a aparecer, tá ligado? Mas eu não mostro pra vocês porque... É o Work in Progress. Ainda não está na hora. Pra eu ficar absolutamente sarado, eu mostro. Faço até live sem camisa. Não mostra porque não tem? Mano, clipa isso aqui, tá bom? E... Agosto desse ano me cobra. Até agosto. Eu vou tirar aquela porra daquela gordurinha que fica embaixo ali, que não sai. Que demora um monte. E vocês vão ver. Pode clipar. Em agosto, eu mostro. Tá bom? Heitor no projeto com o Cariano e o Serjão. É mesmo, Serjão? É complicado isso aí, cara. Pinto! Sou eu de fundo. É a terceira voz. E aí, galera, posso ir? Quanto espaço? É... Então, esse aí é... É um mapa que eu nunca joguei também, tá? Esse Wiggler Garden. É... Wiggler pode ser o do Mario, né? Então, teoricamente é isso, mas... Não joguei nesse mapa. Vamos conhecer ele agora. Eu nem sei os minigames que estavam. Essa playlist de minigames foi a Pudim que fez. Eu não sei. Provavelmente não tem nenhuma de corrida. É, provavelmente, tá? A Pudim tá mal zoando, mano. Ela acha que é dengue, tá? Ela ficou destruída com a dengue. O aquário pegou seis já, tá? É, mas eu tô... Esse ano, quando todo mundo tá pegando, eu não tô pegando ainda, velho. Aí, depois que todo mundo parar de pegar, aí você vai lá e pega. É. Ah, na moral, o aquário já é casa de férias do mosquito já, velho. Ah, eu já vou ser o primeiro aqui. Ah, que isso. Doi em nove, mano. Aí, aí, aí. É o jogador médio de Valorante lá. Ei, ó o cagão, velho. Ei, o cagão. Ei. Ô, sempre que eu vejo as lives do Pedro de Valorante, ele sempre tá morrendo. Sempre tá me assistindo o outro. Como é que estão suas jogatinas de LOL nesse novo mapa aí, velho? Eu tô muito empurrando isso já. Concordo plenamente, velho. Vê, Toremon. Vê, Pedro, isso aí. Vê, Toremon, uma teta, mano. Ele foi e voltou, ó. O Heitor, uma pateta, ele procurando um jogo competitivo pra jogar o LOL na cara dele. O cara foi pro DBD, velho. Como assim? Mano, que porra de League of Legends, cara? Pelo amor de Deus, acorda pra vida, mano. O Heitor, ele sabe que ele não pode entrar no LOL porque o LOL é pior do que um MMO, tá ligado? O cara vai perder a vida. Matheus, quando eu joguei LOL no seu aniversário lá pra pagar promessa e depois o bagulho lá do New World com o Aquário, eu não fui com a intenção de odiar. Não fui, pô. Não, eu sei que não. Então, e eu, deliberadamente, não gostei da minha experiência. Achei tedioso. Não, você não foi com a intenção de odiar. Mas você também não foi com a intenção de aprender a jogar pra ficar no jogo. Você já foi com a intenção de vou fazer isso aqui uma zoeira e depois eu vou desinstalar o jogo. Sim, mas se o jogo fosse bom, ele me conquistaria, pô. Ah, LOL você tem que usar umas duas, três vezes. Ah, pô, aí é foda, é igual cocaína, pô. Mas olha como você tá errado. É igual o Letal Company pra mim. A minha primeira experiência nele foi horrível. E a segunda foi pior, tá ligado? Só que a gente tem que entender os pontos, né, mano? Não, mas o Letal Company é muito melhor que LOL, tá ligado? É bem melhor mesmo. Mano, olha só, posso falar uma parada? Nem o Pedro, que baixou LOL pra pegar mulher, ele aguentou ficar no LOL, pô. E era um objetivo nobre. Mas ele conquistou o objetivo? Não, né, Pedro? Não, essa resposta é a pessoa ruim. Ele pensando, falo ou não falo? Não. Mas peraí, eu não entendi, ele queria... Ué, o que é isso? Oi, tô... Oi, velha, velha, velho! Valeu, otário! Caralho, tô logo no começo da partida, velho. Valeu, otário! Estão indo embora! Por que que você entra no LOL com o intuito de pegar mulher? Isso é possível? Cara, é, né? O universo roubado, mais duas, Heitor, olha. Cara, ué, eu jogo LOL desde 2014, isso nunca aconteceu. O pegar mulher foi consequência do meu. É verdade, né? Ela jogava LOL. Eu quase desisti do mozão por causa do LOL, tá? Cara, olha aí, ó, tem um outro lado também, entendeu? Tem um outro lado também. Você quase desistiu. Porque ele jogava! Não, no início do nosso namoro, eu chegava aqui... Eu chegava com ela, tá ligado? Mano, eu chegava aqui na casa dele e eu tinha que esperar 40 minutos pra porra da partida acabar com a tensão. Ué, se tivesse chegado 30 minutos depois, você não ia ter que esperar. É, então... Eu tinha que esperar 40 minutos pra ter a tensão, foi muito foda, mano. A Nogal é a hater número 1 do LOL, tá ligado? Ai, é muito boa essa frase, é muito boa, velho. É, pra ele tá, sabe? E aquelas formiguinhas se batendo, né, Nogal? Pelo amor de Deus, né? Jogo sem graça. Ele não tem pausa, se ele tivesse jogado sem graça, você ia estar na mesma situação. E hoje eu jogo Valorant com ele, né? Que isso sou eu. É verdade. Hoje é ele que tem que esperar os 40 minutos, tá ligado? Ah, toquei! Ui! Ui! O Zui tá batendo! Ui! Ui! Ele veio agir na bolinha, velho! Vocês têm que entender que eu estou numa situação hoje... Não, não, Galo! Vocês têm que entender que eu tô numa situação hoje, mano, que assim, eu tô... Eu estou com um saco inchado, preto. Que? Que isso, cara? O que aconteceu? Ué, caralho, não falei pra você que eu fiz... Ah, é, você fez isso, é verdade, velho! Ah, o cara vem de pau duro em cima de mim agora, no final! É verdade, você falou de foda. Ah, não, pera aí, você é com o cachorro. Eu só corto... Eu só corto o cabinho, tá ligado? Só corta os cabinho. É, exato. É. Só aquilo do Rafa que contorceu. É, então. É. E o Rafa querendo ter uma e o Matheus aí. Depois de uma semana... Depois de uma semana eu com... Hoje eu pude voltar pra academia, mas somente pra, tipo, fazer um pouquinho de esteira só. Ainda não posso puxar peso, mano. Tô mó triste, velho. Mais 10 dias ainda de molho, velho. Nossa, casa do Bowser. Ah, não, é meio. Começou o jogo, galera. Não dá chegar... Ah, não. Pra mim não é. Que mapa pequeno. Ah, ele é, mas tem bastante rota, né? Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Deixa eu ver só um bagulho aqui. Vamos ver se chega... Ah, não chega. Que triste. Então, vambora, vai. A cirurgia que o Matheus fez, vazectomia, mano. Agora, vocês não podem mais ter um filho junto, João. É. Não dá. Na verdade, dentro do período de um ano eu ainda posso. Ah, é? Caralho. É. Chegou sua hora, João. Tem que catar ele agora. Porque... Demora um pouquinho ainda pra... Ah, bom. Pra entrar nos esquemas, né? Olha que se ela fraga, ele vai direto na arma, mano. Vai ser o coelho. Nossa, pior que eu nem percebi, velho. Mas vamos voltar à ideia de que League of Legends é um jogo tenebroso, por favor. É. Fica falando de desovos, mas não é tão ruim. Tão ruim, velho. Cara, quando os jogadores usam o termo tão ruim, velho, aí é foda. A pessoa que joga ali, você tentando carregar e o animal vai ficar se matando por de birra. Pô, Aquário, eu vou falar um negócio pra você, cara. Esse jogo... Toda hora que eu estou na sala de segundo aula, mano, você está com uma afeição franzida, mano. Você está com, tipo... Mano, nariz... Tá com o nariz pressionado, assim, a sobrancelha pra baixo. Caralho, mano. É, não. É, não. O jogo transforma as pessoas. Mano, não. Só lá no cú, mano. Você ainda tem sorte de ver o Aquário. Porque toda vez que eu entro na live, ele tem uma boneca dançando, tá ligado? É verdade. Já falei isso, papai? Como assim? Aquário. Toda vez que eu entro na sua live, não tem você. Tem uma boneca dançando, velho. Aí é foda. É o Aquário, pô. Geralmente, que está ali. Ou eu estou fazendo almoço ou janta e ela está me cobrindo enquanto isso. Não, é. Valeu, Luan. Obrigado pelos 33, mano. Tamo junto. Mais um mês te mamando. Estava com saudade de mamar esse pau gigante que me engasga. Por que eu li isso, mano? Obrigado, Luan. Tamo junto, velho. O Dom Krauser também. Obrigado pelos 26. O Tonzinho também pelos 24. E o Shine Fanta mais velho pelos 32. Rapaz, por que colher isso? Tá inocente? Ontem não, hoje. Hoje eu entrei na sua live e você não estava assim. Ontem, ontem. Eu estava usando. Estava só sem webcam. Eu estava usando. O que é que teve no almoço hoje, Aquário? Arroz, feijão, farofa. Teve... Teve... É... Não quer pepino e cenoura e tomate. De gordura. Onde é a carne? Tem que ter carne, Aquário? Teve carne, teve carne. Teve carne... Carne moída. Carne moída. Oi, eu fiz um molho agora para comer com macarrão, mano. Que delícia que estava o meu molhinho, hein, mano? Coloquei uns pedacinhos de... Não, no local! Fica, fica, fica. Uns pedacinhos de bacon, de linguiça, de carne moída, mano. Vai. Eles me seguem, cara. Heitor, eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho visão profunda para fazer isso, tá ligado? A visão periférica é muito difícil para eu fazer isso, mano. Não! Não, não, não. Mano, a última folha, cara. A última folha, Pedro. Aonde eu estava indo? Sei lá, velho. Literal, a última. Onde que está o... Onde que dá? Vou descobrir agora. Onde o Heitor vai pegar ali, ó. Ah, mano... Puta, vai enrabar dois. Enrabada, enrabado. Estou indo embora. Porra. Precisa de tudo? Nossa, mano. Já pega tudo aí, porque daí... Não, quando fala que entra hard, não é, né? Vai nascer atrás da aquária. Testou tudo por essa rota para cá e o aquário acabou de passar. Vai ser no mesmo lugar do primeiro. Uai! Uai! Se a Nogal tirar zero... Se ela tirar zero, ela pega, mano! Mano, como é a Nogal, ela vai tirar um 15, tá? Como é a Nogal, ela vai tirar... Ela vai tirar um 15, velho. Certeza. Mostra, o Matheus pode pegar. Não, não pode, vai dar a volta. Eu vou ter que impedir aqui... Você dá... Não dá. Ah, pode largar aí, vê o que acontece. Mas eu acho que não vai dar muito dano, não. Acho que ela vai cair para o outro lado. É, ela vai pegar a arma aqui, ó. O que eu peguei, vamos ver? Você pega as chaves da galera. Coelho, meu. Ah, um coelho. Acatou o coelho. Valeu, Yuri, SGS. Obrigado, Yuri, pelos 31, meu gostoso. Obrigado, meu lindo. É melhor usar o mais cedo possível que ele fica andando. E aí, faça suas apostas. Nogal vai tirar zero ou não? Não, não, não é não. É a jogada da expectativa, mano. Tirou oito. A chance é muito pequena dela tirar zero de novo, tá? Mas a Nogal, na última vez que a gente jogou, ela conseguiu tirar quatro zero de novo. Ah, não pode agora, né? Não, fui eu que tirei. Ah, é verdade. Ela tira o três, tira o quatro, é verdade. Você ganhou na disputa de número de zeros. Segui. Eu só te fode. De novo, cara. É que a planta pode te dar coisa ou te matar, tá? Só meio um fudir. Só meio um fudir. Como é a Nogal, ela vai tirar um quinze, velho. Eu tô sentindo a vida do meu fã. Tá ligado? Nossa senhora. Pegou a chave do Pedro, pô. Ah, vai pegar a chave do Pedro. Mas que justo, pô. O bagulho caiu. Vai pro outro lado. É sacanagem. É verdade. Legal que o Pedro tá com um de vida e não tem nada, né, mano? Quem vai que me matar? O Aquário. Não tem nada. Não tem nada que eu vou matar. Só a sua. Cinquinha, cinquinha, seu amiguinho. Vai pro baixo pra ver. Não, não tem porquê eu ir ali. Opa, duelo? Eu tô com medo aqui. Ah, o quê? Nossa, essa casa é muito boa, mano. Meu Deus, é muito boa. Tem item pra usar nesse aqui? Eu não sei como é que acelerava aqui, gente. Eu esqueci, porque não apareceu ali pra mim. Ah, acho que é só... Por que ele pegou? É só... Ai, Jesus, viu? Maria, José. A bateria atrás do Peter Johnson. Eu bati em tudo já, velho. Eu bati em todas até agora. Não teve uma que eu não bati. Você limpou o caminho aí? Nossa, mano. Não teve uma que eu não bati, velho. Valeu, Pedro. Ai! Eu consegui esquivar no finalzinho. Acabou? Já tem, mano. Não, não. Não consigo pegar o vermelho. Eu bati em todos, velho. Ai, meu Deus, eu... Meu Deus. Nenhum, eu pego. Que bagulho absurdo. Ah, Nogal tá que... Ah, meu Deus, eu bati em tudo, velho. Não! Ai, bati nelas. Ih, passei, passei. Merda. Nossa, eu peguei três, turma, quatro. Ah, eu peguei, velho. Pipocou mesmo, mano. Merda. Tá por trás, mano, eu peguei. Para de mim. Que coisa vermelha me estuda também. É a bala. Ai, Pedro. Merda. Pedro o quê? Ah, merda. Não foi você que me estuda? Ai, merda. Eu tô sem... Caralho, o outro acabou, velho. Ah, o Matheus pegou tudo aqui. Mano, quem é que tá mais na minha frente que pipocou muito, velho? Provavelmente eu. Ah, eu achei que era o Matheus, velho. Não, eu fiquei... Eu fiquei pra trás logo no comecinho. Ah, tá. Eu bati numa 5 ou 6 paredes seguidas, velho. Ah, eu tô com 38. Se for portal, não vai servir de nada, mano. Ah... Era portal. Gastei meu portal. Ah, tem uma mentira. Meu Deus! Ai, é uma só, não é duas. Não! Que triste, hein? Zero! Não! Faz fiado, moço! Faz fiado! Faz fiado! Bota na conta, velho! Pior que ele ia ser enfiado. Você podia ficar com menos 1 de chave, né? É verdade, velho. É verdade. Viu, o Matheus tá... Pra ser todo excelente em 10. Tem uma tolerância aí de... Ah, você não pega, não. É, 5, né? Uhum. Ah, vai... Vai, mesmo assim. Eu paro nessa caixa aqui na frente. Se eu tirar um depois, isso é bom. Ó, Aquário. Zinho em mim, Aquário. Não. Obrigado, velho. Obrigado. É porque eu tô respondendo... Obrigado pela raiz, Grilo. Tamo junto, meu lindo. É só o meu PC. É mesmo? Pedro! Oi, oi. Mano, tá na hora de jogar, velho. Obrigado, viu, mano? Nada. Mano, você tirou 11. É sério? Exatamente na casa de dano? Não é possível, pô. Aí é foda. É, foi. Não é possível, pô. Que que é isso, pô? Morreu. Morreu. Outra merda, mas... Não, vai pra frente. Cala a boca, Matheus. Matou o cara, velho. Vai se cuder. Qualquer uma que eu ia, eu ia morrer. Matou o cara, também. A da esquerda era a chave, pô. Não era a dano, era só a chave, pô. Ah, era uma caveira. Matheus te matou, pô. Não sei se o Matheus colocou. Ah, deixa eu fazer uma paradinha aqui, né? O que que é isso, pô? Que isso, pô invoca o coelho, pô. É, não, é verdade, vou invocar o meu coelho. Caralho, tadinho. Invoca seu cu. Ó, Aquário, usa no Pedro, por favor, velho. Vou usar, vou usar. Usou no Pedro, se fuder. Não, é, o item bom é o item bom que ele vai usar. Caralho, ritual todo pra um coelhinho? Ah, fica perto aí pra tu ver. Ah, fica na frente dele. Ou assim só não morre porque é o cemitério, senão... Não, ele não morre porque não tá no caminho. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Matheus, cumprinho. É, você que faz. Aí, ó a chavezinha, pô. Obrigado. Valeu, GCS Prime, obrigado pelos 20 meses, meu lindo. Tamo junto, meu amor, meu esposo, meu adorado, eu lhe amo. Um beijo, meu lindo. Não. Não. Ô, Pedro, deixa o Pedro escolher o minigame, pô. Não. Escolheu o quê, cara? Eu escolhiu. Ah, frog ou futebol? Não, ele que escolhe, ele ganhou o bagulho. Vai, Pedro. Escolheu o pedal, tá? É pong, tá, Pedro? É só se defender e fazer gol do outro lado. Ah, tá. Começa o jogo! Ui! O Aquário é muito ruim nesse, velho. Calma, calma, calma. Meu dedo escorregou. Ele é muito ruim nesse, velho. Eu escolhi esse. Caralho, o Pedro é muito bom nesse, velho. Que isso? Caralho, errei. Me zicoi isso. Não, eu falo que ele é bom. Olha o 7x1. O Aquário tomou contra, velho. E mais um, e mais um. Vai terminar o 7x1 mesmo, velho. Caralho, que defesa, mano. Seteu, 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 seteu. Já se fodeu, velho. Deixa ele marcar, Aquário. Aquário. Não, Seteu. Não é que eu sou bom, o Aquário que é muito ruim, pô. Ele ganhou o troféu. Que isso, velho. Ele ganhou o troféu. É claro que ele ganhou o troféu, pô. Justamente isso, mano. Que é o minigame. Que isso, Matheus? Você tá usando droga, velho. Ganhou o troféu. Você ganhou. Quem ganha aquele item que o Aquário usou é você. Quem ganha esse minigame, ganha o troféu. É verdade. Buguei, né? Mano, o Lloyd tem no chat, velho. Foi o Lloyd tá no chat aí? Falar que é pra lembrar a goleada do Cruzeiro sobre Atlético. Ah, é o Lloyd. 6x1 aí, mano. Não tem jeito. É, isso aí, mano. É a raposa, né? Esquece tudo. Então, qual que é o seu nível de gostar de futebol, velho? É, 7x10. Olha só, ela sabe. Pra mim, futebol é o melhor esporte que existe. Eu não tô nem falando isso porque eu sou brasileiro. Eu acho que, taticamente falando, ele é muito absurdo. As possibilidades que você consegue fazer no futebol, nenhum outro esporte sabe fazer. Vai, meu coelho. Vai. Ele tá no cemitério, pô. Ah, esse aqui o Aquário é bom, velho. Sempre quando eu falo isso, é o Aquário é pipoca. Como é que o Aquário é bom mesmo? Me zicou pra caralho, né? Parece rica nesse daqui, mas a Nogal, velho. A Nogal joga muito nesse aqui. Ela não tá aí nervosa, velho. Nogal destrói, velho. O que que tá todo mundo aqui, galera? Vai morrer todo mundo aí, velho. Eu tô. Eu tô. Eu fui. Eu tava. Eu tô seguindo mesmo. Eu falo, não tenho vergonha. É, eu tava seguindo. Ai, morri igual. Eu confio, eu confio. Eu confio, eu confio. Vamos, Nogal, vamos, Nogal. Tá, tá, tá. Caralho, nem chegou ali, velho. Você tá indo sozinho, então. Se Deus quiser, vai dar bom, mano. Se Deus quiser, velho. Calma, atenção, 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 atenção. Eu me fudi. O que é isso? Olha o tanque aqui, mano. O tanque travou, cara. Olha aqui, galera. Tem um tanque aqui. Será que eu encostar nele, eu volto? Ah, mano, o carro... Ah, o carro... Eu volto! Deixa eu ver eles daqui de baixo com ele. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei. Ele já encostou na parede. Ele já encostou, Pedro. Ele já encostou na parede. Ele já encostou. Ele não encostou, não. Ó, primeiro. Nossa, o Matheus vai ser roubado. Matheus tá perto dele? Nossa! Não, eu vejo, Pedro. Eu não usei o bagulho pra você, mano. Eu não usei. Ele usou o bagulho pra te matar. Nossa! Ele falou pra você ir no outro. Eu não usei o bagulho em você, hein, mano. Ó, é a maldade em pessoa, velho. Vai roubar até o coelho. Não tirei, roubou o soco. Eu pensava que você ia tirar um 2, né, mano? Um 10. O cara roubou e saiu correndo pau no cu de quem tá lendo. Agora que eu vi, rapaz. Isso é danado. Obrigado. Me tira uma dúvida. Quantas casas o foguete pega? 10. 10. Opa, bosta. Não tem ninguém aqui perto, né, velho? É um pedra ali em cima. Mas não chega, ó. Tá vendo ali, ó? Chega, sim. Não chega, não chega. Chega, ele tá uma casa na frente lá. Não chega, doido. Olha que longe que ele tá, velho. Tá maluco. Não deu pra beitar. Ah, velho, que tristeza. Tão perto e tão longe. Tão longe. Ih, vai pra lá pro coelho te enrabar? Não, acho que eu vou pegar aquela casa pra mim, né? Vai dar pouquinho aqui, né, mas vou pegar esse aqui. Estou indo embora. Caralho, Aquário. O Aquário é muito pacifista, olha. Tem muito passagem. Diga lá, Nogal. Se eu tirar zero agora, eu vou ficar... Aí, ó, vai ser. Ah, consegui 12 chaves. Aí, tá bom. Tá ótimo, né, velho? Ele tirou, o Aquário tirou. Aprende com ele. Nogal, tirou um zero. Nossa senhora, velho. Um. Caralho, pra que isso? Pra esquerda. Vai pra esquerda, só pra ver o negócio. B, 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 B. Mano, eu tenho certeza que ela faz... Ela faz com muita calma, mano. Tipo, ela olha exatamente o que ela tem que fazer, velho. Não consegue pegar ainda. Não consegue ir pra esquerda, viu? Não foi pra esquerda? É verdade. Nossa, é verdade. Quase ela pega. Pessoal chato. Que aí, Nogal, pra frente você morre pro coelho? É. Morre não. Deixa o meu coelho fazer o serviço, gente. Ih, vai cair na casinha? Não, não, velho. Quase. Era só chave aquela hora. Matheus, tira um um aí, se eu for testar o negócio. Vou tirar assim. Não, não, por quê? Cara, que isso, pô? Abrecível. Olha só, mano. O que o ódio que o Pedro fez com ele voltou pra mim, velho. Uma unidade de chave. Só uma. Uma unidade de chave. Mano, é assim mesmo, né, velho? Mano, quando você é mal, você espalha a maldade, né, velho? O Pedro roubou o cara e o cara me atacou, velho. Eu que não tinha nada a ver inocente nessa história. Até a vaca, quando o jogo concordou. O maldito homem que confia no homem? É. Com ele anda quantas casas, galera? Três casas e a taca da frente. Ah, pode crer. Nossa, ele andou um pouquinho mais que três casas ali, parecia. Não, é que o caminho era muito longo. Nossa, eu sou horrível nesse aqui. Maldito homem que acredita no homem. É mesmo, Sergião? É mesmo. É complicado isso aí, cara. Olha, tem vídeo pra ver hoje. Bem, o Sergião foi de 81, mano. É, então, é isso que eu quero ver. Vocês estão assistindo junto? Vocês estão assistindo junto? Não, não, eu assisto. Não, não. Seria da hora pra assistir, mas vocês sentem polêmicas? Ô, Pedro, cai aí, Pedro. Que polêmicas? Vai, 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 vai. Você sabe o que eu falei que sou ruim, cara? Ele caiu de propósito, ele caiu de propósito. Eu caí, cara. Eu vi tremendo ali. Alguém foi também. Eu vi uma metade inteira, velho. É difícil. Meu Jesus. Dá soco, eu vi. Dá soco. Eu vi uma metade do mapa inteiro tremendo. Xbox! E aí, Matheus? Vamos ficar cada um nessa casa aí, velho? Ah, vamos aí, né, velho? Ah, é. Matheus, tá nervoso? Seguido. Vai pra ponta do mapa, aí. Vai pra ponta do mapa. Isso. Aí. Magia, uh, quase. O Hamilton ganhou ainda. Eu acho que ganhou. Nossa, galera, mano. Ele caiu. Puta liga. Ele deu um puto. Eu preciso de olhar o jogo como um todo. Eu fico só ocupado com o quadradinho que eu tava. Aí, não, né, pô. Pedro, sério? A arma nasceu nele. É sério? É, então. É, então. Nossa, berinjela, ele zeitou isso por aí. Nossa. Ih, ih. Ah, droga. Ah, não, vai subir. Ah, não, vai subir. Catafusou. Ah, dano, velho. Só eu que tirei coisa boa nessas foro. Nossa, mas foi só três. Só três, que bom, mano. Menos mal. Foi totalmente random? Aham, aparentemente. É. Valeu, Snake Eyes. Obrigado pelos 35, mano. Ô, eu me choroso. Mais um mês com tu aqui. Obrigado, Snake. Um beijo, meu lindo. Obrigado pelos 35, viu? Oi, Snake, você viu, mano? Virei o taquinho de guenchim, velho. Vou pegar mais uma arma aqui, né? Pior que eu gostei do jogo, mano. Ah, de novo? Ó. Matheus, você só pode usar no Matheus. Você só pode usar no Matheus. Eu vou usar em mim mesmo, né? Eu recomendo usar em mim, que eu sou o piorzinho. Matheus, use em mim, por favor. Não, vou usar em mim, eu sou o pior. Não, mano, não dá pra você usar em você. Ele vai jogar contra ele mesmo. Matheus, você me atacou, eu te ataquei, a gente merece... Mano, fechar isso de vez, tá? Era uma disputa honesta. Não, tem que usar na Nogal, né? A Nogal que tá com... Tem com... Não, 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 é pro troféu que a gente faz. Não, é troféu. É troféu. Até porque não dá chave, né? O Pedro é muito bom. É o quê que tem? Eu? É, eu quando pego essa máquina, eu nunca mais uso no Pedro. Ai! O Pedro é bom, não pô. Não pô usa mais, não. Eu que sou ruim pra caralho. Agora é muito ruim, velho. Agora é troféu garantido, velho. Não, não. Coisa absurda, troféu garantido, velho. De graça. Isso, Aquário. Fica aqui do meu lado. Ele falou, arrombado. Calma, calma. Ih! Em cima do coelho, velho. Sauda, velho. Será que o coelho come ele ou o coelho vai andar? Ele vai andar, eu acho. Ele anda. O Pedro vai tirar zero e vai morrer pra ele, né, Pedro? Se atacar, vai morrer! Ah, ele tá usando coisa ou não tá? Não, você vai tirar o cacto. Aí o coelho vai matar ele. Senão, o coelho pega só no cacto. Se o coelho atacar ele, né? Se o coelho atacar ele. Eu acho que o coelho não vai atacar, não. É, eu acho que o coelho vai andar, é. Ele morreu? Olha, ele tá mudando. Quebrou o cacto, ele tá mudando, pô. Perdeu chave, pô. 3, 5, 3, 5. É, Aquário torce pro coelho não atacar, mano. Porque o Pedro, ele não pega mais, não. Valeu, Artil, velho. Obrigado pelos 18, mano. Salve, Heitor. Mais um mês aí. Foto das coxas. Vai ter na loja quando? Amanhã. É sério mesmo. Vou abrir, vou colocar amanhã. Quem compra? Digite S se você compra. Digite... Caralho, atravessou o pé do cara, pô. Então, velho. É pé de coelho, né? Ih, qual que é esse aqui? Não, fica no bloco que tá vermelho que ele vai cair. Os blocos não voltam. Os blocos não voltam. Ele fica parado. Os outros caem. Os blocos não voltam, como assim? Eles não voltam, tipo... Ah, tá. Ah, tá. Ele só cai, beleza. Encontrou um inimigo pro resto do jogo, velho. Não pode não, gente. Pode, claro que pode, pode. Não pode não. Não pode não. Isso, cara. Eu tô na parada. É do suco. Pode não, velho. Vai, volta e dá um... Matheus. A gente vai se matar, brincando assim, velho. Então para, então para. Então para. Calma, eu não ia fazer nada. Eu só ia ficar aí, velho. Que porra é essa? Tem uma polota aqui. Que porra é essa? Você só atrapalhou sua visão. Calma, Zazão. Tá bom, tá bom, tá bom. Assustei, assustei, mano. Tomei um sushinho. A menina tá mola aí, ó. Ah! Tomei um sushinho, mano. Tomei um sushinho. Ah, que isso é um negócio aqui. Tomei ali, vou encontrar de coisa. Tomei um sushinho. Tomei um sushinho. Não, 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 não. Tomei um sushinho. A menina tá mola aí, ó. Para, então. Fudeu, 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 fudeu. Calma, 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 calma. Matheus! Matheus! Socorro, Matheus! Não, 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 vai. Vai, vai, se bate, se bate, se bate, se bate aí, se bate aí. Sai, 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 eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu preciso pular. Não! Eu vou do nada, do nada. Aê, eu fiquei primeiro. Ah, tem que abrir. Ah, mano, eu não batei porque o meu controle deu o mérito. Ah, no gal, eu não fui nem a reta, se rodou, tá ligado. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano, por favor. Aê, me teleporta. Me teleporta, por favor. Um. Belo teleporta. Ah, eu escolhi mapinha. Ah, eu gosto de todos. Eu também. Gosto de todos. Vamos comentar de Matheus. Não. Ah, eu não podia ter usado o bagulho, morri. Não. Morreu, não, morreu. Ah, ele segue o caminho do baú. Vai pra lá, meu amigo. Ah, que isso, porra! O cara tá pegando um monte de chave, cara! Galera, eu falei que eu não podia focar, mas olha o aquário aí. Tá ditando. Ah, vai dançar. Não chega, Matheus. Os e mim, Matheus. Os e mim, Matheus. Caralho, é sério? Merda. Tudo isso pra tirar zero, entendeu? Não, eu posso tirar zero agora, mas o meu objetivo foi concluído. Ah, olha aí, o jogo que é isso. Caralho, só tem o ovo do Pedro que é o meu corpinho. Ah, Pedro! Aí, Pedro! Ah, o quê? Mano. Ah, não. Aí não, pô. Aí não. Aí não. Ah, que é isso, pô! Que é isso, mano? De graça. Tira zero, Pedro. É honra. Tira zero. Nada, rapaz. Ah, que é isso, pô! Tome. Caralho. O jogo escolheu, mano. Não, o jogo deu de graça. O jogo tem seus favoritos. Ô, Loco, se ele tivesse mais, ele pegava mais um! Mano, que que é isso, velho? Caralho, que azar, viu, galera? Ah, muito azar. É, Pedro tá em primeiro, galera. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Matheus, o do bagulho lá em mim, Matheus. Ah, mas não é só nessa rodada, é só no próximo. Eu sei, mas você vai usar, né? É, não precisa usar agora, não é presente. Ah, mas você vai usar em mim, né? O negócio realmente nasceu na frente do Pedro. Eu vou usar, ó, eu vou usar em quem tiver em último. Se eu tiver em último, eu uso no de cima. E vai ser na última rodada, hein? Porra, sério? Só na última, né? Ele vai esquecer. Não chega, velho. Ah, eu queria ficar perto do Peter. Quero roubar ele. Ele tá aí, ó. Não dá, eu fui em bote, ele é 14. Estou indo embora. Vê na casa do Bowser. Vê na casa do Bowser. Deve ser dano, né? Mas deve ser dano com todo mundo. Pô, como é que usa item no controle? É, quadrado. Aí vai abrir ali. Ah, tá. E quadrado de novo pra você explodir. Ah, ela vai ter. Ah, agora tem. Puta, que pariu. Aí ficou como espingarda, tá? Primeira pessoa que ficar perto daquele baú, outro com um tiro na boca, tá? Nossa, eu achei que o coelho já tava lá embaixo. Não tava. Fica aí, coelhinho. Seu coelho. Acho errado. Ah, esse é legal, esse é legal. Ô, é, tá aparecendo pra vocês ali no canto o botão que atira, mira do controle? Não. Não, tá. Não, pra mim não. Por isso que eu perguntei. Aqui pra mim é R2 ou X. É, aqui não aparece por alguma razão. Aqui também não tá. Vamos, galera. Atira, atira no próximo. Vai! Atira. Não atira agora, não atira. Não atira de novo. Não atira, não atira. Atira agora, vai, atira. Ai. Atira, atira, atira nos dois. Não atira. Atira, Pedro, agora atira. Atira. Não atira, não atira, não atira, não atira. Não atira, não atira. Não atira de novo. Agora atira, agora atira. Atira, vai! Eu acho que eu acho que eu atirei. Eu destrago muito, cara. Atira, Pedro, vai! Atira! Ai, eu já atirando. Eu quase atirei também, mano. Não atira, galera. Não atira, não atira. Não atira, não atira, atira agora. Próximo, vai! Atira de novo, vai! É novo jogo! Vai, atira! Ah, blanca, porra. Eu vou ficar mais praia. Por que eu não acho que você vai atirar agora? Quanto um erra, o controle de tudo livre. Olha lá. Eu já atirei jogo. Mó tempão depois, ele ainda perdeu, velho! 6 pontinhos. Eu demorei um pouco pra atirar, pra ter certeza. Eu ainda atirei. Cara, é muito lentinho, mano. É muito lentinho, velho. Não é que eu pego a quarta aqui, galera. Não pega, não pega. Não pega, velho. Não pega, pior que não pega. Que merda. Eu tentaria. Ai, que confio. Porque parecia que pegava. Eu só falei que não pega. Não, mas não pegava. Dois, hein? Cadê, velho? Pegava do Matheus. Ai, se afasta um pouquinho dele, pelo menos. O que que tem eu, mano? Vai ter falta. Matheus, usa em mim. E o azeite? Ah, ele falou que eu ia usar na penúltima. E o azeite? Eu falei que eu ia usar na última rodada. Olha, olha, foi essa pergunta no meio do minigame ali. Você perguntou alguma coisa, mas eu tava rindo do Pedro. Não consegui entender. Ah, não. Eu só reclamei que eu não tava conseguindo dar excelente no negócio. Ah, é. Naquele modo ali de tiro, o excelente não é o quão rápido você faz. É, você tem que atirar no exato momento que ele encaixa no bagulho. Tá ligado? Logo é o quão rápido você faz. Não, porque... Não, é o timing, tá ligado? Porque se... Antes... Se você atirar antes dele encostar no aro, é cinco. E depois é cinco. É no timing. É no meio do caminho. Então é o tempo certo. Salve chat. Dá dinheiro. Então é timing, não é velocidade. É timing. É a velocidade que ele encaixa no negócio. O cara tá... É medo, é medo. Eu tô com medinho do que pode acontecer por aqui, então eu vou me proteger. Relaxa, Matheus. Você vai cair na casa de Dan agora. Pô, velho! A Ana acabou de falar pra mim assim, ó. Se você ficar aqui trabalhando, você vai continuar gritando que nem uma agralha? Eu falei, ó. Não prometo nada. Aí ela me olhou com cara de brava. Ah, você é uma agralha bem da gostosa. De novo? Não, eu vou cortar meu negócio. Tá botando mesmo. Valeu, vulgo, Rayato, Akira. Obrigado pelo Prime de primeiro mês. Obrigado, Rayato. Um beijo, meu lindo. Seja muito bem-vindo ao time de tiro. Big beijo. Obrigado pelo sub, viu? Vai bem. Também quero me proteger um pouquinho, né? Vai também cair na casa do Dan. É a... Como é que fala? É a lei, né? É a lei do cacto, mano. A lei do cacto. Eu só tô caindo na casa do Dan, né? Fazer o quê? Vai que laranjas bonitas, galera. São abóboras. Pode ser também, mas meio pequena pra ser uma abóboras. São abóboras. Abóboras. Não, eu vi o caminho errado com o coelho. Eu vi o caminho errado com o coelho. Ih, buá, o Bowser aí. O coelho vai comer o coelho dele. O coelho. Não, não, não. Ih, morreu. É, o Pedro já ganhou o troféu de barulho. Talvez mais troféus perdidos, eu acho que não. Nogal, tá na mira ali, hein? Ó, qual é quem é que tá em primeiro lá? Quem é que tá em primeiro lá? Pedro. Ah, Pedro. Segundo é quem? Por que é o Pedro? É o Pedro, a Nogal, o Aquário e eu. E depois o Heitor. Ah, Nogal? Ah, então beleza. Não, eu tô falando da ordem lá. A ordem lá, Matheus. Lá fora. Ah, lá fora. Dos troféus lá. Quem tá ganhando a partida? É o Pedro, que tem dois, que parece. É o Pedro, que tem dois. É. Aí eu acho que é você... Que sou eu. Não, eu acho que é o Aquário e depois eu. Não, é você, a Nogal, o Aquário e... Não, o Aquário tem mais chave do que eu, pô. Eu tenho muita chave. Ele tem muita chave, 80 e poucas chaves. É, não, então é o Pedro, a Nogal, o Aquário e o você. Não, eu não. Não, é o Pedro, o Aquário, eu, o Nogal e você. Isso. Tá. Então o Pedro começa. Você primeiro, Pula. Escolhe aí, Pedro. 50 e 50. Isso. Pedro começa, aí já larga o cara, deslargando o bagulho aqui. Aí é foda. Vai, Aquário. Agora é o... Agora o Aquário. Agora é... O Aquário, me dá uma orientação, mano. Qual o lado do vôo? Esquerda, 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 esquerda. Mantém, mantém. Mantém. Esquerda, velho. Eu não acredito nele, eu não acredito nele. Próximo, próximo. Nogal, Matheus. Merda. Agora eu... Agora é você, Aquário. Reto, Aquário. Aí, é errado. Droga. Tá, agora primeiro é o Aquário, depois o Matheus, depois a Nogal, depois o outro e depois o Pedro. A resposta da Ana foi... Não dá pra ficar aqui. Parece Ako comigo. Ako faz as mesmas coisas comigo. Vai, vai, Guaracó. O que é agora? O esquerdo nunca acerta no começo. Vinde, é o Matheus. É você, Matheus. Eu? É. É, é. Putz, querido. Agora é você, Nogal. Por que que era eu? Agora é você, Pedro. Era pontuação ali no jogo. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Agora é você, Nogal. Cheguei agora do trabalho. Não, é tu. Eu nunca vai, filho da sua. Caraca, mano. Ele tá me enganando todo mundo, velho. Agora é o Pedro. Vai, Pedro. Não, é você agora. Eu acabei de ir, pô. Eu acabei de ir. Mas é que eu me enganei. Vai, é você. Vai, vai. É você. Vai, vai, vai. Três segundos. Que isso, Pedro? Por que você meteu essa, cara? Agora é eu. Agora é eu. Eu vou continuar, mano. Eu vou na esquerda, velho. Eu vou continuar, velho. Uma hora vai ser aqui. Ah! Nunca é, cara. Agora é o Pedro. Não vai dessa vez. Ai, ai, velho. Ih! Matheus. Não é você, não, Aquário? Não, é você. É você, você, Matheus. Agora é o Aquário. Agora é o Pedro. Pedro. Mostra. Ah, como ele joga, como ele joga. Tentou roubar a lente, seu sacro de fantasmas. Que nóis. Tem o último banho. São três ou são quatro? Acabou já, acabou já. Ah, fiquei com quatorze. Tá bom, acho que eu ganhei, né? Ganhou, ganhou, ganhou. Ele ficou em segundo, eu fiquei em terceiro. Eu fiquei de quatro. Ganhou, velho. Eu fiz isso de dar em uma volta. O editor, onde você tá mesmo? Quando voltou para o Nogal, ela falou, como assim, é você, velho? E eu só mandando, ele seguindo igual o Pokémon, tá ligado? Mais uma, mano. Eu vou, velho. Matheus, cheiro, é Matheus. Opa! Nossa, eu roubo o negócio do Pedro. Nooooh. Não importa pro editor no início da live, você tem pra errar, tá, hein? Não, mas eu não tô traído, isso é entretenimento. É pra ser engraçado. É de ética. Tipo, eu não tô traí ardendo, traí ardendo. Eu estou criando um clipe engraçado pra fazer melhores clipes. Opa. Tu já fez o clipe aí? Já fiz o clipe. Porque o Heitor tem três semanas de clipes só de Power Word, tá ligado? Mano, eu vou colocar aí, eu vou colocar quando o Nogal reclamar. Pera, é tu! Eu vou colocar lá segurando a sua bicheira que ela mandou ontem. Calma aí, é tu! Eu tava toda feliz testando minha sanduicheira, cara. Ai, eu comprei uma sanduicheira também, com o negócio do HyperQuest. É, eu também. Ai, eu também. Foi, foi com o HyperQuest. Salve chat, dá dinheiro pro meu filho. Vocês pensam aí, não. O streamer deve investir no computador, né? Iluminação, câmera. Os dois compraram a porra da torradeira, traiado. Ai, é foda. Valeu, ZicoHG. Obrigado, CoringaF. Obrigado também, meu amor. Eu vou botar esse capto aqui, gente. Obrigado, meus lindos. Tamo junto, viu? Obrigado, meu gostoso. Ai! 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 Que gênero gostoso, né? Pô, podia vir pro meu ladinho, hein? Vem, Baú. Vem, 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 vem. Oh, o que? Ai, que delias. Ai, que delias. Eu vou tirar zero. Olha. Paga o chave. O vermelho, se tiver alguma coisa pra fazer aí na Nogal, mano. Eu tenho. Tá, pra jogar uma perinjola nela aí, velho. Ah, pior que não tirar tudo, não. É, não vai tirar tudo, não vai tirar tudo, não, Acquard. E nem as chaves, né? É. Foi três só. Mas é que ela pode tirar zero ou o Acquard pegar 15. Ficou faltando uma onde, filho? Ela tem 51 chaves, tá maluco? Ah, é 40. Quase, Acquard. Eu pensei que era 50. Ô, Nogal, vamos fazer um clipe legal. Lembra do clipe, Nogal? Um zero agora ia ser maravilhoso. É maravilhoso, Nogal. Dá um tiro ali só pra tirar o negócio dele. Não, ela vai escurar, ela vai escurar. Eu vou me curar. Mas ela vai tirar um zero, pô. Não faz diferença. Olha lá, olha lá o zero, olha lá o zero, olha lá o zero como vem. Ai, um, dois, três, quatro. Ai! Merda do caralho. Tá montando ainda. Não vai tomar dano. Pegou uma chave suficiente, puta que... Meu Deus, 39 chaves, meu Deus. Cara... Eu tirei lá, ó. É, critico o Aquário agora. Valeu, Coringa. Espero que o trabalho tenha sido bom, hein, mano. Espero que o Trump tenha sido bom, Coringa. Um beijo, viu? O Zico HG, obrigado de novo, meu lindo. Mais um mês. Primando contigo, seu gostoso Heitor. Já cogitou jogar esport em live? Esse aqui lá que ele é... Que ele é meio... Como é que é o nome daquele de Vikings? É um jogo meio de exploração? Eu vi só por cima ele, mano. Eu quase esqueci o nome. Eu tô bugando aqui, não lembro que nome que é. Obrigado, meu lindo. Obrigado, viu? Desculpa, desculpa. Eu tava agradecendo aqui. Como é que é esse? Esse aqui, as paredes elas não regeneram. Você pode dar soco. E a primeira vez que alguém bate na parede, a parede não quebra. Ele tem que pegar as frutas. Só com as frutas você marca a ponta. É. É a parede... É o domo da Terra Oca, isso aqui. Esse aqui é Crash Bash. E tem Power Up, tá? E cadê as frutas? Acabei de pegar. Nasce pouquinho, ó. É, nasce bem raro, de uma em uma. Mas quando você mata alguém que tem fruta, você pega a fruta dela, tá? Não, Matheus. Mas para aí. Matheus, não se preocupe com o Power Up. Mano, eu tô com menos dois. Eu peguei a fruta e fui pra menos dois. Tá ligado? Ah, eu tava aí. Tá ligado, tá ligado, né? Assim, ó. Lá, lá, lá. Tá ligado, né? É, assim, ó. Lá, lá, lá. Tamanho real. Ah. Aí, otário, caiu! Fruta, fruta! Não! Quem pegou a fruta? Eu? Hum, sim. Ué, aquilo ali não é fruta, aquele negocinho ali? Só aí. Não, é, põe. Joga logo pra longe, Pedro. Ela tá leve! Tá leve, bosta. Não! Filha da puta. Vamos no galcanha dele. Caralha... Ih, já tem um power jump aqui do lado. Quem vai se aventurar aí? Venha! Aparei tudo pro caralho já, velho. Ué, mas o negócio não volta? Não, não volta, não volta. Ah, eu tava respondendo WhatsApp. Só que eu fiz outra rodada. Eu devia voltar, meu irmão. Eu nunca ouviu me escondendo. Nossa, cara. Eu tô abonquil. O cara meteu um doble kill aí. Um doble kill. Ah, vai começar de novo. Ah, gente, porra. A gente se matou, velho. Não, o Pedro matou a gente. Essa aqui foi a real. Ele não pontuou quando me matou, tá vendo? A gente fica travado nessa tela. É mó ruim, tá vendo? Gente, tem que matar o Pedro e o Aquário. Tu aspa no galho. Tá, aperta, aperta a X, você consegue expectar. Mas aí ele fica em preto e branco. Ah, é verdade. Não! O Pedro desceu com um burro na nogada. Ah, ele ganhou por um ponto, velho. Ah, não, eu ganhei. Não, eu ganhei. Pelo amor de Deus, cara. Tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. Agora, abriu aquele presente que ele ganhou aquela hora? Abri. Eu escolhi o mini ganho do tiro. Ah, é verdade. Ah, se eu só jogasse, eu podia ter pego. Eu joguei mó fino nessa. Mas não podia. Como é que eu vou usar? Ah, a nogada vai pegar o baú, Pedro. A nogada vai pegar o baú. A nogada, coitinha. A nogada tá do lado. Eu não tô mudando aí, né? Nada acontece. O Heitor não toma dano. É, o Heitor não toma dano. É, a nogada agora pega, hein, velho. Caraca, hein. Maldade, maldade isso aí. Não tem o que fazer, né, no negócio. Você vai pegar o baú. Chate, dá dinheiro pro meu filho. Não é me errar, velho. Energia vital. É. Onda vital. Ah, é onda. Nossa. Olha o Vinicum. Obrigado pelos 31 anos, meu amor. Tamo junto, velho. Beijo, meu lindo. Se existe uma definição pra merda, o nome é Sorte do Heitor. Que isso, né? Eu nem consegui entender, velho. Eu não consegui nem fazer uma analogia com isso. Obrigado, eu acho. Dois. Caralho. Falamos dois juntos, né? Dois. É, precisamos urgentemente aniquilar o aquário. Ele está em primeiro lugar da partida e ele é o aquário. Mano. Ele é o aquário. Minhas suadíssimas chaves, tá ligado? É, é do seu lado. É. Agora, se o coelho entrar no cemitério, aí vai ser cômico. Aí, Matheus. Nogal, não pode ficar na frente do coelho. Quando for a minha vez, me avisa. Nogal, Nogal, tenta... Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Tira, 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 tira alguma coisa do aquário ali, mano. Ah, ela pegou minha chave. Esquerda, né? Não tem jeito, né? Nogal, se você for para a esquerda, o coelho te mata. Não mata, não mata, não, porque ele está a cinco passos. Era cinco, era cinco. É, o Matheus está a doisinho. Aí, é o que o Matheus faz com os outros, velho. Só dá caltorta, mano. Só dá caltorta, velho. Matheus, é foda, Edith. Eu não sei o que a galera acredita ainda, tá ligado. O aquário não pegou. Não rouba, não. Eu não acredito em ninguém nesse servidor, mano. Não acredito em ninguém. O aquário vai pegar o segundo, velho? Não, não vai, não. Eu não vou de me roubar. Mesmo assim, ainda sobra, mano. Tem muito, velho. Tem pra caralho, ele tem pra caralho. O Heitor tem primeiro, com mais coisa, e está falando na orelha de vocês, ó. E aí, cara? Olha o demônio aí, ó. Falar não pode. Falar não pode. Ah, mas eu fiz o meu game aqui, ó. Peguei o bagulho aqui. Ainda, cara. Peguei o bagulho aqui. No caminho do Heitor tem... O Heitor... Matheus, mostra que você é o verdadeiro campeão e usa a máquina em mim, velho. Não é agora, velho. Já falei que não é agora. Então, o Munchdie, gente. Foca no Heitor. E aí, o Munchdie, o quê, cara? Sai fora. Eu estou lá atrás. Não por nada, mas você... Vai estar no seu caminho. Sim, mas o Pedro está na frente, pô. E o Pedro vai ganhar o minigame, ele é muito bom. No controle. É quadrado. Quadrado agacha e a X pula. Nossa, eu odeio esse minigame. X do play, né? Obviamente, né? Uhum. O controle do play. Eu odeio esse minigame. O Heitor fica falado. Você vai ver que no controle é melhor, Nogao, do que no teclado. Agacha! Agachar no quê? Uma das maiores sacanagens... Agacha! Deve ser espaço e control, né? É, então... Pula. Agacha. Agacha, pula. 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 Agacha. Pula. Vou fazer uma petição para ficar calado. Agacha. Agacha. Você quer entrar em radar, Atos? É isso? Não, eu não quero entrar em radar, mas é que vocês confundem demais, mano. É só ver o que tá acontecendo na tela aí, ó. Perdeu, não. É você, cara. Não dá pra entender nada. Você fica pulando, velho. Pula, agacha, agacha. Pula, 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 pula. Agacha, pula. Agacha, pula. Agacha, agacha. Agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. Não dá pra entender nada, velho. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, agacha. Agacha, agacha, agacha. E tu comprei esse jogo pra muita gente. E o Heitor, é a galera acha que o Heitor não ganha no banco, sendo que é o único cara que compra VIP na história desse vídeo, cara. Mas eu não ganho no banco, tá vendo? Eu compro VIP e o jogo me engana, velho. Aliás, a gente devia jogar um banquinho logo mais aí. Ui, credo. Não hoje, mas logo mais, velho. Olha, a boneca caiu junto comigo. Heitor, pal e banquinho, os 2 a 80 km por hora. Ui, credo, velho. Fala com isso. Bate o Heitor. Ah, tá o nervoso. E o rim. Use em mim, use em mim, Matheus Não, 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 isso não, isso não Ah, eu tô em cima Eu vou usar aqui em você Vai mais um pouquinho Ah, não fui eu, fui eu Acertou, tá ligado? Acertou, mano Gente, tem que atacar o Pedro, ele tem 40 chaves Ele vai pegar, velho É que, tipo assim A nossa partilha agora é foco total no Pedro Senão ele ganha, galera Puta, nem sei onde Onde tá o bagulho O Matheus pegando a chave Isso que fez pra merecer, né? Calma aí, deixa eu dar uma parada aqui Pra fazer um contato Pra baixo, pra baixo tem arma, pô Você pode pegar duas armas Um, dois, três, eu vou pra baixo Porque o Pedro vai provavelmente pra cima E se não me engano ele tá com Um bagulho de suga-suga Ah, ficou um pra trás, velho E nem vai poder descer a porrada no Ito Nogal, acalme-se Não, não funciona A judge dessa lonjura aí não funciona, não E a doze? Só que lonjura existe, você acredita? Mas é uma palavra feia A doze ela tá em cima, eu acho É, parece, né? Eu também fiquei surpreso quando falei Eu corrigi uma pessoa e eu jantei cedo Nesse exato momento eu estou usando o bagulho na Nogal, hein, mano? Por que, cara? Eu pedi pra você usar em mim Mas porque eu falei que eu ia usar em mim Mas eu pedi por favor Porra, que educação é essa que você tá vendo pra sua filha? Por favor, pô Eu vou conter os meus comentários Eu pedi essa risada, tá bom? Oi, Aquário Lá vem O Aquário é muito pacifista, velho Ele não tem nada, velho Porra, oze, mano Ele pegou, velho Caraca, pegou o bagulhinho Olha lá, o Aquário comendo pelas beiradas aí Ele vai ganhar o jogo, pô Narravou sim Nunca nesse jogo aconteceu isso Você acha que aconteceu hoje? Olha lá, em primeiro lugar, velho O Matheus Olha aí esse jogo Ah, o Matheus O Pedro must die, gente O Matheus não me fudiu Maldito baú Por que eu vou te fudir, velho? Não, relaxa, relaxa, relaxa Caraca, o Pedro fica em último No próximo menino A gente não viu nada E aí todo mundo ataca ele, mano Pedro, com o C tá pra jogar bem mal, tá? Lula com o X e agacha com o quadrado É mesmo? Esse não tem que agachar É, tem que agachar Quadrado agacha Não tem que agachar Não tem quadrado agacha É só pular Ah, mas ele não Você não controla o boneco, né? Cala o pulo É Mas dá pra dar suco O cara virou village É que eu achei que você poderia controlar o personagem Ih, galera Ih, galera Pula Agacha Agacha Ó Segue aí o ritmo Pula 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 Vai Galera de dois Passou de um já é galera O Pedro erra aí, mano O problema é quanto... Tá jogando muito, Pedro Isso é muito bom, mano Olha lá O que que foi? É, morri Ah Será que você tá brincando de pular? Porra Não, não é, é o jogo É o único É o único Ah, porra, morre Por que você precisa comer uva, velho? Porque eu quis fazer... Ai, 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 ai Gente, tem que atacar o Pedro, gente Tem que atacar ele Cala Joga Não tem, não Ah, mas aí você pode atacar o meu, brother Eu tô longe, eu acho, velho Eu acho que eu tô longe Brother, é você Olha lá, eu tô muito longe, velho Eu só tenho imã, mano Ah, não chega Não Eu confio que ele vai tirar zero Ela tá jogando super bem Ela começou a me criticar Porque eu comi uva Ainda bem que ele não viu Que eu tava no caminho Não tem problema, não Teria outras oportunidades 12 e 15, hein Nossa, mas é Vai ser tão engraçado Que o Pedro vai tirando Ah, peraí Deixa eu ver qual é o caminho do baú Se bem que até o final eu morro, né Até o final eu morro Porque o baú vai trocar de lugar Mas eu vou ter que ir pra baixo Tô sempre pra ele não me enrabar Pera, Pedro, zero Aquele cara árabe lá O Jalim me enrabar Aquele Rouba o Matheus antes Não chega, filhote Pega sim, velho Nossa Meu Deus Ele roubou o minigame Ele vai usar no aquário, não Ô Pedro Não, tem que ser na Nogal Tem que ser A gente tem uma regra aqui Não é trollagem, tá É sério Tem que usar Assim, você pode escolher a rodada Que você quer usar Mas tem que usar Em quem tem menos troféu Obrigatoriamente Então você tem que usar na Nogal Entendeu? Entendi, entendi É regra, regra mesmo Não tô nem troll É porque esse daí, ô Pedro É com... Pegou outro Pegou outro, velho Não peguei outro Não Pô, seu louco Você pegou outro minigame, louco Outro minigame Ah, tá Praticamente dois troféus no bolso, velho Ô Nogal Tu vai ter que jogar o que tu nunca jogou na vida Você vai ter oportunidade de pular pra primeiro? Esse ele pode escolher com quem ele quer jogar Porque não foi da arma É da casa do jogo Não, nem só isso Não, mas é da casa do jogo Tanto faz É o item, pô É o item Tipo, ela vai ter que usar Ele vai ter que usar na Nogal agora Se a Nogal ganhar Ele vai poder usar o segundo em você ou na Nogal Entendeu? Que os dois tem dois Mas então por que você tava pedindo pra eu usar o bagulho em você, ô Pateta? Eu tava falando de zoeira, né, porra? O Matheus esqueceu que é ironia É sacanagem Tá doidão, tá doidão Eu achei que dava pra gente poder usar mesmo Mas o coelho é dele O coelho é meu Ih, tomou dano Não, eu vou te roubar depois O coelho não vai vir pra mim, ele vai vir pra você Beleza, ele morreu Não dá pra roubar mais ninguém nessa merda O coelho, segue o baú, coelho Tu não vê em mim, não Caralho, velho Ô Nogal, para ele lá em cima do caminho lá do baú, Nogal Olha quanta chave, Nogal Dá um tiro na cara dele Não, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Eu topo esse tiro aí Que eu acho que não mata nessa diferença Com o cara na roleta russa Topa esse tiro Não mata Eu fico E aí ela mata, ela morre pro coelho É Nogal O coelho vai me matar Vale a pena chave Você tem pouca vida Você já tem pouca vida Ele não anda três Ele anda três, sim Você vai ficar cedo Você vai ficar cedo Ele anda quatro e pula no próximo Não, ele anda três e pula na quarta Não anda três e pula no próximo É, três e pula no próximo Não sei não, hein Tenho minhas dúvidas Confira Ele anda cinco, gente Vocês não dão bad call aí Eu também Se ela não morreu Ele anda quatro e pula no próximo Ela morreu Só eu não tenho sorte nessa casa Ela morreu Meu Deus Coelhinho amado Segue pra cima Coelhinho O caminho do baú é pra cima Coelhinho Vai passar pra lá Passa pra lá Oi, galera Oi, pessoal Nossa, aqui fica em primeira na próxima Se o Matheus fica em primeira na próxima Ele pode roubar dois Oi, pessoal Eu já usei o meu bagulho Você não tem imã? Ah Ô Pedro, pra pontuar Tem que ficar na luz nesse Ah, sim, sim Eu droguei isso aqui Ai, que droga Droga, não dá pra enganar E dá pra bater, tá? Não dá, não Eles crescem tão rápido Ai Caralho, eu tô com 60 de live Acabou pra mim Eu tô com 56, Heitor Tristeza Tá todo mundo aqui Ai, ai Ó Ó Ó, Zé da manga Ele falou mãe Não, mãe Nossa, eu tô com 2 de vida O Matheus tá com 2 de vida O Matheus Ó, hein Ah, fogo do caralho Eu morri Eu não sei Ah, morri Ih, ganhei ainda Ah, o item só ganha Ele só traz E vai ter que abrir Ah, vai ter que usar Quase que eu ganhei Eu ia usar o I Mamãe Ô Pedro, usa nas duas próximas soldadas O item do Do minigame Não, não, não Não quebra sua regra É É tipo Meu pai Ele colocou uma regra Ele colocou uma regra na empresa Que Não podia contratar família Ele colocou a família toda Pra trabalhar Menos eu Mano, tem alguma coisa Sobre qualidade de funcionário aí, véi Só dizendo Ô Pedro Pedro, Pedro Atenção a você Tá, ó Tá vendo lá Os turnos 13, 15 Você tem dois itens de minigame Você tem que usar Antes que acabe o jogo Pode crer Ou se você achar Que tem perigo De alguém ganhar o minigame de você Você não precisa usar A escolha é sua É, exato Exato Só te aleitando Você não precisa usar Se não quiser Mas é divertido Eu recomendo, na verdade Você não usar, na verdade Que aí eu posso ganhar Mas se você quiser usar Desce ali Só pra gente dar mais exato Ah, de novo dano Só o Aquário ganha coisa Não, é metade Menos a metade Não E bem menos Foi 3, 8 3 reais Ele tirou o ponto pra caramba Reunião entre o Vasco, Santos e Bahia Mata, aqui o rim Aqui o rim O socão, cara O Nure One Punch Pra que, velho Eu peguei uma chavinha, mano Ai, chavinho Armar dano Ai, ai, ai Ai, chavinho Ai, chavinho Ai, chavinho Que fico gostar Opa Mateus Ai Vai pegar umas chavinhas, Nogal Vai pegar umas chavinhas Os caras trocadentam de dano Ah, Nogal Vai dar uma dentro Esse jogo, cara Sacanagem, mano Essa foi por você ter me matado No pato Depois que a gente fez pacto Ah, na moral Nossa Ah, o misclick Aquele misclick foi tão bom Ai, que pariu Foi bom porque não foi com você Valeu, Bruno e Chaves Obrigado pelos 14 anos, meu amor Tamo junto Obrigado pelo resumo, viu Um beijo, meu lindo E outro coelho Sai pra porra nenhuma Nesse momento Você tirou quanto? Muito obrigado, meu amor É uma verdade, né? Hector É Eu não vou do celular Porque provavelmente você vai ganhar o próximo minigame Então eu vou pegar essas chaves aqui, tá? Oh, no Tá furiosa Tá furiosa Insta kill de novo Ah, pô O Furious não é insta kill É oito de dano O que é o insta kill que eu tomei? É o outro lá Tá com muita fome Aparece Tá com muita fome e quer carne Very hungry Very hungry O anti-same-me-te Será que não tem gente suficiente pra nós jogar um patinho? Será que não, hein, velho Eu não vou depois dessa, não Porque tem que resolver o problema no PC Ah, você não vai jogar outro de puro, meu? Sério? Não dá, gato Ah Ah É chão pra jogar um, até Tu, 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 tu Que isso? Vai aonde, meu patrão? Fazem compra Agora o Pedro usa o item Dirigindo meu carro Usa Usa na Nogal É obrigatoriamente, tem que ser legal Escolhe o outro minigame, pô O outro minigame, o outro minigame Pra você ver, pô Esse é frog, esse é frog Só atravessar a rua Esse é praticamente o único que eu sei jogar Porque o outro também sou ruimzão, mano E agora? E agora? E agora? Ih, 1x0 Nogal, hein E ó o remix, ó o remix Ih, 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 ela vai ficar nervoso Eles sigam segurando pra frente, tá ligado? Ih, Pedro Ih, Pedro, tá nervoso Ih, Pedro, que nervoso que é esse, Pedro? Que ouve, o que que cê tá tão nervoso, Pedro? Ih, Nogal? É, Nogal não fala nada, não inspira Tá prendendo a inspiração Nogal traz hardware demais Ih, ela, ela, ela Caralho, ele jogou muito 6x0 pra Nogal, cara 6x3, né Caralho, você deixa o saco, velho Que isso? Obrigado, amigo Você é um amigo, tá? Obrigado Não, pode escolher Tem a Nogal ou Matheus Não, pode escolher Não, eu não matou Meu Deus, velho Ele consegue usar o próximo E na próxima rodada, velho Meu Deus, cara Isso é bom, Pedro Isso é excelente, velho Você vai, mano Acabar com o jogo, tá ligado? Ah, eu odeio esse Eu sou muito ruim nesse aqui Era R2, né, ou X? Não lembro Eu não lembro X, né? X do play, né? É, mas eu sou muito ruim nesse aqui, velho Olha lá, 0 Matheus, e só quando a bolinha tiver no impacto Tu tá apertando antes, gato Observa a bolinha Quando ela entrar na parte branca, tu aperta 16 12 88 Então já ganhou, já atrás Mano, pior que esse menino game é simples, galera Vocês apertam muito antes 48 90 Meu jogo lacou 2 40 Dá pra parar de nada 60 Obrigado 0 2 0 90 2 43 2 a bola pegou no pé do cara do lado 20 Caralho, para, pô 74 Eu sou o cara do lado 2 2 2 Ai, foi melhor aqui, ó Ele tá chorando Ele mandou um Ele mandou um 92 92 Despencou 3 Mano, deixa assim, velho Deixa assim Pula, abaixa Pula, pula, abaixa Tá vendo? Eu não sei fazer isso, tá ligado? Agora, o outro, pelo menos, né? Se eu tirar um 15, eu pego. 9. Pedro! Até mais! Eu não pegava mesmo, eu não tinha chave. É verdade. É verdade. Ah, tá no caminho dele. É, mas não adianta não ter mais. Ah, mas não tem chave. É, não tem chave. Próximo minigame o quê, meu patrão? Escolher com quem jogar? Não, você pode escolher entre o Matheus e a Nogão. É, é, escolheu agora, né, mano? Porque a Nogão, você já jogou. Eu quero uma revanche. Aí, por exemplo, se você perder pra um dos dois, você obrigatoriamente tem que usar no outro. Você tem três agora. Eu quero uma revanche. O problema é seu. Por quê? O que eu fiz? Você lembra aquele negócio lá do quero só uma chavinha, mano, que fez contigo? Você lembra? Eu tenho uma arma, tá? Só dizendo. Eu preciso usar meus item, mano. Eu quase duquei o item, eu tenho que usar tudo bem. Cartuja de bala tá cara, Nogão. Eu não vou dar mais tiro de aviso. Eu vou usar outro coelho aqui só pra fins educativos, mas, mano... Tá escondido o coelho. Pô, o coelho não come... Será que ele anula o outro coelho ou não? Anula, anula, anula. Anula. Mas seria bom se tivesse mais coelhos no mapa. Pior que você deixasse o coelho aí, ele me matava, tá ligado? O que tava? Vai lá, Pedro. Use em mim. Nogão ou Matheus, vocês podem. Se você quiser. Se você não quiser jogar também, você que sabe, tá ligado? Não, eu vou. Ah, ele vai no pingue-pongue lá, que é o... Agora tá valendo o jogo. Depois, eu que tô trabalhando lá. Olha lá, 1x0. Pro Pedro. Eita, durou um silho já. Que defesa! Meu Deus! Mas essa tava difícil, essa tava difícil. Essa é. Ele não é tão ruim quanto o Aquário. Ai, meu Deus! Ô, Pedro, você tá jogando muito, Pedro. Abriu a porteira aí. Você é muito bom, Pedro. Como é que você consegue? Depois você pode me explicar como faz pra jogar bem assim, que nem você, Pedro. Olha a boca, cara. Você é incrível jogando esse jogo, cara. Como que consegue? Olha como ele é bom, galera. Olha como ele joga bem. É melhor do mundo. É melhor do mundo. É melhor do mundo, galera. Acho que ia bater na parede, mano. E agora? Vamos lá. Ih! 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 Olha a defesa! Ih! 5 segundos pro empate! A hora é agora! Não vai dar. Ah! Meu Deus! Quase, mano. Caralho, Pedro em primeiro, galera. Vem do NFT. Queria dizer que o Pedro ficou com medo de jogar comigo, entendeu? É, ficou com medo mesmo. Não, entrou em pavor, tá ligado? Acho que vai ser pra todo mundo, pô. Ah, tá bom. Nem despeitou. Se você, na próxima, eu provava que o Nogal tava errado na próxima rodada. E jogava de novo. Jogava de novo o Frog, o Frog. Quero ver, quero ver, então. Não. Frog, aí você tá pedindo muito. Aí... Não, põe o Big Pong e põe isso aí, mas tem jogo. Você já ganhou duas? Faz um hat-trick aí contra o Nogal. Todo mundo lembra desse, né? Eu não lembro. Não lembro. Nossa! Esse aqui, Matheus, é um teste de ganância. Você seleciona o caminho que você quer e aperta o botão de confirmar. Tem que ficar segurando o botão, tá? E aí você aperta o botão de confirmar. Aí, logo depois, o seu boneco vai andar sobre a ponte do número de chaves. Só que é um teste de ganância. Duas pessoas quebram a ponte. Ah, duas pessoas quebram a ponte e não mostrem qual que eu fui, é isso? Não, mostra isso. Não mostra pra ninguém. Entendeu? Tá. Tem que ficar segurando, tá, Gays? Segura, segura. Ah, eu tenho que ficar segurando a... Isso, segura e aperta, senão ele vai numa casa aleatória. Entendeu? Tá, e eu tenho que ficar segurando a direção, é isso? Isso, aham. Ah, não, eu fui naquela. Vocês não tem muita ganância, galera, eu gostei. Vocês tem que ser mais ousados. Eu queria ter isso naquela. Essa aqui já é minha, gente, essa aqui já é minha, nem vem. Segura, segura o botão. Filho da puta, todo mundo. Caralho, Aquário. Aí foi, aí jogou, hein. Já tava aqui na minha frente, velho. Por que não, né? Quantas rodadas são? Essa é... São quatro, eu acho. São quatro, eu acho. Ah, são quatro. Não vai nessa. Você tá vendo o símbolozinho ali, ó? Tá pequenininho. Ó, eu vou em cima, hein? Tá ali, mano. Eu falei que eu ia em cima. Olha aí. Eu e o Aquário tão só administrando, hein, o Aquário. E aí, Aquário, vamos disputar ou não? O Matheus passou a gente que deu. É, o Matheus passou. Eu vou em cima de novo, hein? Eu vou em cima, eu vou em cima. Já tô marcado em cima. Ah, eu vou ali. Eu vou ali, foi isso. Se você vai em cima, não vai perder tudo. Fui na esquerda, rapaz. Vocês vão perder se vim aqui na minha reta. Vocês vão perder se vim aqui na minha reta. Ah, não tô perto de ninguém. Quero ver a batalha do Pedro Danogão, velho. Isso que eu quero ver. Calma, já tá chegando. Valeu, Marlevuz. Obrigado pelos 35 meses, meu lindo. Tamo junto. Obrigado pelo segundo mês também. Vai ter letalzinho depois do pummel? Pô, eu jogava, hein, mano. Mas acho que o Matheus não tem os mods. Se não, eu jogaria, velho. Vou perguntar pra ele se ele tem. Valeu, Bruno Chaves. Obrigado pelos 14, meu lindo. E o Vinicum pelos 31. Tamo junto. Nossa. É na casa do Paulo, né? Ô, Matheus. Você tem... Você tem os mods do Letal instalado? Aquele que o Zaza mandou? Eu não vou jogar Letal, velho. Ah, então tá bom. É isso, gente. Aí é a resposta pra vocês. Escolhe outro jogo. Ah, eu jogo pro meu de novo, só. Pediram o Letal, entendeu? Eu, eu, lógico, né? Ih, vamos, vamos, bora. Ih, olha o Fro... Ah, que ladrão! Tryhider, pilantra! O outro eu já joguei, o outro eu já joguei. Eu falei pra ele, foi sua hegemonia em jogo, mano. Ele ganhou duas já. Vamos ver se a Nogal vai descoroar ele. Talvez não. Ou talvez sim, hein? Talvez. Ô, Pedro, você é muito bom, hein, Pedro? Ô, Nogal, mas tem que conversar com a gente, não pode ficar... Não tem, não! Não pega a boca, Matheus! Ela tá muito concentrada, cara. Ih, 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 ih. Jogou contra ali, bateu em vários lugares. Ô, Pedro, você é tão bom assim nesse jogo, velho. Eu reconheco isso aí. Ô, Pedro, não é pra deixar só porque ela é menina, mano. Ô, tá maluco? Ela joga muito, pô. Tá foda, velho. É, aí eu me compruei. Pode elogiar, não pode elogiar. Tá vendo, ó? Não, mas é que comigo o Pedro não tomou antes de primeiro. Nossa, que golaço, velho. O Pedro comigo ficou rebatendo sete bolas, mano. Nogal, só precisa tankar por mais três segundos, Nogal. Só tanca, só tanca. Tomou, né, garoto. Tomou um 2-0 no Nogal, hein, velho. Caralho, cara. Nossa, Pedro vai pegar ainda. Mano, se o Pedro tivesse ganhado esse, ele disparava em primeiro. Ele ia pra cinco troféu atrás. É, ela pegou ainda. Não, ele não tem chave. Ele não tem por uma, velho. Nem fodei. E ele podia ter roubado a Nogal, mas usou. Nossa, e a Nogal pôde pegar. Oh my God, que virada de jogo. Caraca, velho. Virada, tá ligado. Matheus, Matheus, um daninho na Nogal. Matheus, um daninho na Nogal. Pega, Matheus, tá chegando. Não pega, não pega, infelizmente. Matheus, Matheus. Eu quero de dano, eu quero de dano, eu quero de dano, pô. Vai, 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 vai. Escuta ele não, escuta ele não. Vai, vai, usa! Usa, Nogal. Usa, usa, usa. Mas ela tá com 40 chaves certinho, Matheus. Olha ali. Nossa. Matheus! Pariu. Eu apertei o botão sem querer. Aí, tá tirando. Puta que pariu, é com você, Heitor. Calma, Heitor. Tá. Nossa, ele roubando logo. Filho da manhã, velho. Filho de vida. Ele vai babar lá. Tchau, obrigado! Ah, era óbvio. Roubou e saiu correndo. Medo? Uma chave, cara. Você é medo? Sim. Uma chave, eu não garanto. Terminei em primeiro. Ah, terminei em segundo. Esse jogo, ele revela o pior das pessoas, cara. É muito bom. É, tem kit médico, taca na cara do Matheus, vai. Ela ia pegar, velho. Nossa, tirou o golzinho. Ela ia pegar, tá ligado? Hum, é. Filho da puta. Você devia ter ido pelo outro lado, Nogal. Eu não tenho pai, tu vai criticar logo minha mãe que me criou, velho. Olha lá, filho de puta, velho. Ele fala isso sempre, ele fala isso sempre. Não cai nesse joguinho, não. Foi pegar minha chave. Nogal, você já... Me deu chave! Já escutou a história do dia que eu fui brincar com oitor? Falando do pai dele. Terminei em primeiro! Não, Nogal, por que você foi pra ir? Mano, foi triste aquele dia, velho. Eu fui brincar com ele falando do pai do Naruto, que eu falei assim, aí, Thor, você entende, você também não teve pai. Você não seria um pai ruim igual o Naruto, aí. Ele fingiu que ficou mó bravo comigo, mano. Ele ficou mó sentido. Eu fiquei, mano. Ele me mandou mensagem depois, achei hilário. Mandei, é. Pera da puta. Ah, cara, oitor só tá raro, mano. É, Pedro, não deu, né? Não deu. Tá carregando, ele tá carregando. Ah, eu ia falar, apareceu o Rewards pra vocês aí? Fica aqui pra mim. Apareceu, pra mim apareceu. Tá só a luzinha, tá só a luzinha. É, pra mim tá só a luzinha. Não, pra mim tá o Heitor primeiro que subindo aqui já. É mesmo? É. Ah, que estranho. Que burro. É, aqui tá tudo pra mim. É bait, é bait. É bait, é bait porque não aparece assim. Tem que aparecer a premiação primeiro. Ah, é porque o Aquário desconectou, vai aparecer pra todo mundo agora. Ah, é. O Aquário tem que ficar até a premiação, cara. Vem pra esperar, tá ligado? Pois é, o cara acabou com o prêmio, mano. O cara acabou com tudo, tá ligado? É, eu terminei em primeiro, tá? É, pior que nem no tabuleiro, você terminou o treino. Mas calma aí, não sai ninguém não. Não sai que ele reproduz. É verdade, mano. Eu confirmo, Aquário. Eu confirmo, Aquário, é verdade. Cara, vocês querem ver um bagulho muito aleatório? Mas muito aleatório mesmo? Hoje teve uma final lá de uma Copa da Arábia Saudita. Sim. Do Al Nasser contra o Al Hilal. É o time do Cristiano Ronaldo contra o time do Neymar. Al Bilal. Tá ligado? E aí, simplesmente, o Undertaker foi entregar a taça. Por que que ele tava lá, velho? Mano, não sei, né? Tipo, simplesmente ele fez a entrada dele igual na WWE. E ele entregou a taça, tá ligado? É o Undertaker. Você já jogou WWE em algum momento ou no Play 2? É, Aquário, você fudeu pro meu odds, Aquário. Pelo amor de Deus. Fudei. Fudei. Enfim, eu ganhei no tabuleiro, é isso? Pedro, você já jogou? Quer dizer, eu ganhei sim. Você já jogou no Play 2 em algum momento? Ah, eu não. E olha lá, desconectou, perdeu tudo. Mano. Mano.